E hoje no Tevoz a gente vai falar sobre uma campanha de arrecadação de brinquedos que está acontecendo aqui em São Joaquim da Barra. E para falar um pouco mais sobre esse assunto a gente recebe hoje a Carla Garcia, a professora Carla Garcia, que vai falar um pouco sobre essa campanha e também sobre a expectativa. Carla, obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz, é um prazer recebê-la para falar um pouco sobre essa campanha que vocês estão realizando aqui no município. Muito obrigado. Obrigada a você, Estevam, pela oportunidade da divulgação da nossa campanha. A campanha de Natal do Rodrigo Duarte já vem se desenrolando há nove anos, foi uma iniciativa dele com alguns amigos que estavam reunidos e decidiram comprar alguns brinquedos para levar para a garotada, para distribuir para a garotada. E essa campanha está crescendo a cada ano que passa, já são nove anos, fazem três anos que eu participo. Fui convidada pela Luciana Rodrigues, eu e o Cláudio, a gente já participa há três anos dessa campanha e é muito gratificante para a gente. E como que vocês estão fazendo para arrecadar esses brinquedos? Quais são os pontos de arrecadação que vocês montaram aqui na cidade? Os pontos de arrecadação é a loja do Rodrigo, RDC Monitoramentos, que fica ali na rua São Paulo e também no Atacadão em 99. Ali na Sandra, você pode ir doar em dinheiro no Atacadão em nome do Rodrigo ou levar os brinquedos na loja do Rodrigo. E quais brinquedos que vocês estão aí arrecadando? Que tipo de brinquedo que você também recomenda que as pessoas doem para vocês? Pode ser bonecas, bolas, carrinhos, jogos educativos, qualquer tipo de brinquedo. E vocês já arrecadaram bastante brinquedo? Qual a quantia que vocês já conseguiram arrecadar até agora? Até agora nós já estamos com 4 mil brinquedos, mas a nossa meta para esse ano, se Deus quiser, são 10 mil brinquedos que a gente gostaria de arrecadar. E até quando que vocês vão realizar essa arrecadação aqui no município? Até o dia 23 de dezembro, porque a gente sai no dia 24, na véspera, às 8 horas da manhã, a gente já sai pela cidade distribuindo os brinquedos. Tem pessoas, inclusive, quando a gente passa na porta da casa, a pessoa já deixa o brinquedo ali para a gente. Carla, e como que você vê nessa campanha que você participa já há 3 anos, como que você vê a ajuda da população, as pessoas que levam esses brinquedos? Tem pessoas que doam apenas um, pessoas que doam grande quantidade de brinquedos, como que você analisa isso? Tem pessoas que doam mais, tem pessoas que doam menos, mas a gente não se preocupa muito com a quantidade. A pessoa doando, não importa a quantidade que ela doa, e ela doando é o principal. Agora, a recomendação que você faz no momento das pessoas separarem esses brinquedos para levar até vocês, qual a orientação que vocês fazem? Porque tem que ser um brinquedo que esteja pelo menos em boas condições, é mais ou menos por aí? Isso, o brinquedo pode até ser um brinquedo usado. A gente tem preferência por brinquedos novos, mas se ele estiver em condições de uso, né, porque os brinquedos são divididos por faixa etária, né, então às vezes você tem um filho que brincou, conservou aquele brinquedinho, mas que já passou da faixa etária dele, que ele não tem interesse mais, pode ser doado. Como, por exemplo, uma bicicleta. A criança cresce de um ano para o outro, né, mas a bicicleta está lá, novinha, tem o breque, tem os pneus, está pintadinha bonitinha, você pode doar também. E depois que vocês arrecadarem, como que vai ser para separar tudo isso que vocês conseguiram durante essa campanha? Bom, aí nós colocamos tudo em caminhonetes, porque tem as pessoas voluntárias que vão com as caminhonetes, a gente divide nas caminhonetes brinquedo de meninos e brinquedo de meninas, né, e põe e vai distribuindo. Agora, como que vocês dividem na cidade para fazer essa distribuição? Como que vocês fazem a triagem desses brinquedos no momento de entregar para essas crianças? Bom, aí os brinquedos, como a gente disse, eles vão todos na caminhonete, aí a gente vê se é menino, se é menino e vai distribuindo conforme o gênero da criança. Mas e os bairros que vocês levam? São todos da cidade? São todos os bairros da cidade, a gente começa na Baixada, depois passa pelo Centro, vai para o João Paulo, Jardim Paulista, Júlio de Lolo, Tancredão, todos os bairros mais... A gente sabe que tem mais crianças ali. Mas como que vocês fazem? Porque assim, vocês passam por essa caminhonete nos bairros e as crianças veem esses brinquedos. Eles estão embrulhados ou a criança consegue visualizar quais brinquedos tem ali? Não, as crianças visualizam os brinquedos, porque não dá tempo, é muito brinquedo, não tem nem como você embalar os brinquedos, né. Então eles já vêm tudo correndo, faz a filhinha, a gente já vai distribuindo, tem o pessoal que vai junto com a gente também, né. Porque eu me visto de Mamãe Noel, tem o Fábio que se veste de Papai Noel também. E aí a gente vai distribuindo, e a garotada vem, né, criança. E como que é a reação, né, quando eles veem esses brinquedos? Eles escolhem qual brinquedo ele quer? Não, eles não escolhem. Eu acredito mesmo que é a satisfação de estar ganhando brinquedo perto ali do Natal. Tem algumas crianças que você vê que realmente não tem condições de ter brinquedo. Eles têm realmente aquele prazer, aquela magia de estar ali, de ver o Papai Noel, de ver a Mamãe Noel e ganhar o presente das nossas mãos mesmo. Tem muita criança carente ainda, né, Carla? Sim, sim, tem muita criança carente, muita. Tá certo, então qual é a orientação que você faz, o convite que você também deixa pra população sobre essa campanha de arrecadação aqui em São Joaquim? Bom, eu posso falar um pouco da minha, assim, da minha experiência, né. A gente sabe que o Natal não é só ganhar brinquedo, que ele tem outro sentido, que é o nascimento de Jesus. Mas tem muitas crianças que não têm esses parâmetros, que não têm esses ensinamentos, né. Então, quando uma criança vê um outro companheiro ganhando alguma coisa, ele se sente um pouquinho, assim, né, diminuído e tal. Então, quando você doa, quando você sai pra fazer a campanha, é uma coisa muito gratificante. As crianças, assim, não têm explicação. Não dá pra descrever o que eu sinto quando eu tô ali na caminhonete distribuindo os brinquedos pras crianças, né. É uma coisa, assim, muito mágica, porque eles amam. Então, eu gostaria que todas as pessoas que não doaram, que doassem, que fizessem essa doação, por quê? Porque só de ver o olhinho de uma criança brilhar já não precisa mais nada. Já ganhei o meu Natal. Tá certo, Carla. Muito obrigado, né, pela visita hoje aqui no T-Voz. Você vem representando um grupo de pessoas também. Isso. A Luciana Rodrigues, o Cláudio. E todas as pessoas, né, são mais pessoas, eu não me lembro, tem o Alisson, que vai pra gente. O Rodrigo, né, Duarte. O Rodrigo Duarte, que é o idealizador da campanha. E esse nós vamos ter um diferencial também, nós teríamos revistinhas infantis. Além dos brinquedos, serão distribuídos revistinhas infantis também. Ok, obrigado e parabéns pela iniciativa a todos vocês, viu. Obrigada a vocês, Tênia. Ok, obrigado. Conversei, portanto, com a professora Carla Garcia, falando um pouco sobre essa campanha de arrecadação de brinquedos que está sendo desenvolvida aqui na nossa cidade e vai até no dia 23 de dezembro. Obrigada. 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 Obrigada.